Agora eu vou falar com a Capitã Ivanilde, que é do Colégio Militar, 2 de julho, porque a escola está abrindo o seletivo para o ano de 2024. Capitã, por favor, seja bem-vinda. Primeiramente, é um prazer receber a senhora aqui. O Coroa está na TV, estão as ordens da Escola Militar do Corpo de Bombeiros aqui na cidade. A gente tem uma parceria muito grande, o Capitão também está aqui, Jackson, um abraço. Fica à vontade aqui nas nossas instalações. O ano de 2024, Capitã, está chegando e já começou, vai ser aberto já as inscrições para o seletivo. Os pais interessados vão poder, quando, fazer a inscrição para o seletivo? Bom dia. Bom dia. Está tudo certo. Bom dia, né? Eu conferindo aqui se o microfone está ligado. Pois é, as inscrições já começaram, na verdade, elas não vão começar. Elas começaram, elas estão abertas desde outubro e elas encerram essa semana. Sexta-feira as inscrições encerram. Então, nós estamos nesse chamado, né? A você que ainda não fez, pai, a inscrição do seu filho lá no nosso colégio, que é o Colégio Militar 2 de Julho, do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Então, encerram sexta-feira as inscrições. E foi o primeiro ano em Coruatá, mas um ano de muito sucesso, né? A gente sempre fala da escola militar, do aprendizado, os pais acreditaram, muitos alunos foram lá, fizeram o seletivo, se matricularam, uma educação de qualidade. E essa oportunidade de continuar, não é não, Capitã? Sim, sim, nós estamos já há dois anos, né, nesse projeto, que é o Colégio Militar 2 de Julho, nos municípios do Estado. E, graças a Deus, aqui nós temos tido uma parceria muito boa com a Prefeitura, porque o colégio, na verdade, é uma parceria entre a Prefeitura e o Estado, através do Corpo de Bombeiros. E a nossa parceria aqui tem dado bons frutos, bons resultados, nós temos uma Secretaria de Educação muito atuante lá conosco, e o colégio tem dado certo, né? A comunidade do bairro Novo Areal é muito receptiva conosco, a cidade como um todo. Nós temos alunos de diversas partes da cidade, Trisidela, Mariol, Flor do Dias, a Vila Sete, então é da cidade como um todo. Nós estamos aqui para atender e receber alunos de todos os lugares. Tem muitos alunos que desejam servir futuramente ao Corpo de Bombeiros, essa é uma hora já de começar a aprender a política, né, do Corpo de Bombeiros. Sim, sim, nós também tentamos fomentar isso nos alunos, né, essa paixão, essa alegria com que nós desenvolvemos o nosso trabalho, né. Eu gosto muito de ser bombeira, eu amo a minha profissão, né, eu não estou bombeira, eu sou bombeira. E a gente tenta fomentar isso nos meninos, e é, assim, é uma reciprocidade muito grande das crianças em relação a isso. Talvez porque bombeiro, né, no imaginário infantil, já é um querido, já é um herói. E é isso que nós fomentamos nos meninos, que é uma profissão bacana, de um futuro muito legal, independente de ser bombeiro, de qualquer profissão que escolha, o nosso papel é esse, é fomentar neles essa vontade de estudar, de crescer, de querer ser grande. Olha, capitã, sabe uma coisa que eu vou lhe confidenciar, tanto para você, quanto para todos que estão assistindo o programa. Eu nunca imaginava que Coroatá um dia poderia ter uma escola dessa, tão rápida quando a gente ganhou agora essa escola. E foi uma grande conquista para todos nós. Tanto a escola do Corpo de Bombeiros, como também o Colégio Militar aqui do lado, que são educações que o Brasil inteiro conhece, o aprendizado de todos, é a dedicação dos professores, dos alunos. E eu via muito distante isso de Coroatá. Mas hoje é uma realidade esse projeto em Coroatá. E nós já vamos para o segundo ano. Então, você que é pai, você que é mãe, faz o quê? Tem que ir onde? Fazer a inscrição para esse seletivo. Olha, as inscrições podem ser feitas em loco, lá no próprio colégio. Você chega lá, nós realizamos a sua inscrição e geramos o boleto da inscrição. Então, tem um valor de R$ 25,00 para custear o processo do seletivo. E também pode ser feita pelas redes sociais. No site do Corpo de Bombeiros está disponível o edital com o link, lá onde a pessoa entra, onde você entra e faz todo, preenche todo o requisito que tem lá. Ou no site da Prefeitura de Coroatá também. Certo. E no Instagram da escola, que é cmcb.coroatá. Lá também, quando você entrar lá, acessar o Instagram do colégio, tem o link. É o único link que tem lá disponível. Você acessa ele e lá tem a disponibilidade de realizar a inscrição. Depois da data, não adianta mais correr atrás. Não, porque a prova já é no próximo final de semana. Encerra sexta-feira agora. Aí, na próxima semana, nós vamos tabular as provas, preparar tudo. E no próximo domingo, dia 3, já é a prova. Muito bem. Então, está aí. Quero agradecer à senhora pela participação, dizer que o seu recado está sendo transmitido nesse exato momento, para todo o município de Coroatá, através da rádio educativa, você que mora no interior, seu filho. A gente falou aqui, mas a gente tem que ser... A gente está falando que o seletivo está aberto às inscrições. Mas as turmas? As pessoas se perguntassem, mas qual é a série? A partir de que série a pessoa pode ser inscrita para participar do seletivo e concorrer uma vaga? Pode se inscrever de 1º ao 9º ano, né? Nós temos vagas para todas as turmas, de 1º ao 9º ano. São 159 vagas, são poucas vagas. Então, você que ainda não fez a sua inscrição, corre para fazer, porque nós temos já muitas inscrições e vai ser bem concorrido esse seletivo. Muito obrigado pela participação, viu? Estamos abertos à escola, em parceria com o colégio, com o Corpo de Bombeiros. Estamos sempre aqui à disposição, viu? Nós é que agradecemos, agradecemos o espaço que você nos concedeu. E gostaria também de externar aqui o nosso agradecimento, não poderia deixar de ser. A gratidão é a mãe de todos os sentimentos. Agradecer à Prefeitura de Coroatá, que nos dá suporte, o suporte necessário para que esse trabalho aconteça aqui na cidade. Afinal de contas, a escola é um convênio entre Prefeitura e Corpo de Bombeiros, que é Estado. Agradecer também ao nosso Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros por todo o apoio e confiança com que ele nos permite realizar esse trabalho e esse projeto na cidade. Muito obrigada. De nada.